E nesse momento, então, iniciamos a gravação aqui, oficialmente, sendo realizado mais um curso do Clube Xadrez Online. Este curso nós vamos tratar da defesa índia do rei, como vocês estão vendo aqui na tela do meu computador. Na realidade, nós vamos ter hoje, 3ª, 4ª e 5ª, o primeiro volume, já que a defesa ainda do rei é um sistema, dá para jogar, só não dá para jogar contra E4, dá para jogar contra praticamente tudo que o branco quiser, e por isso é muito extenso e a gente vai trabalhar, digamos assim, em volumes. A ideia é que nós vamos ter, tenhamos 3 volumes. Então, aqueles que jogam a índia do rei ou que estão pensando em incorporar a índia do rei, nós vamos fazer uma introdução, dizer toda a evolução dela, as principais linhas de brancas e de pretas, porque tem posições que, apesar da defesa ser índia do rei, nós temos a definição da variante por conta de sistemas que as brancas fazem, e temos posições que são as pretas que fazem o sistema e por isso dão origem aquela variante, aquela linha que nós vamos estudar. Então, nós vamos ver do ângulo das brancas, do ângulo das pretas, lembrando que o que nós vamos estudar tem como objetivo final as pretas, já que há a defesa ainda do rei com visão para as pretas. Mas nós vamos olhar também, algo de brancas, e aí quem enfrenta a índia do rei também pode ter interesse nesse conteúdo. Tá bom? Bom, a primeira coisa é que o curso se baseia nesse livro. Vocês estão vendo aqui que o livro tá velhinho, eu vou mostrar ele assim, ó, sinal que já usei bastante, né? Ó, dominando, a defesa ainda do rei, e é legal porque eles trabalham de forma conceitual, esses autores aqui, ó. Um é um mestre nacional inglês, o Robert Bellin, e o outro é um mestre nacional italiano, Pietro Poncello. Então, estes são os autores deste livro, que tem aqui por volta de 300 páginas, 200 páginas. Tá? E é bacana que, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é dividido por... Aqui. Por tipos de centro, ó, são 10 capítulos, por isso que nós vamos ter aí cerca de 3 volumes. Imagina que em 3 volumes a gente vai conseguir fazer, né? Então, neste curso nós vamos trabalhar 3 tipos de centro. O centro Mar del Plata, que é o primeiro que ele trata. Depois nós vamos trabalhar o centro Petrocian, e depois o centro da Sandwich. Ok? Então é esse livro aqui, justamente conceitual, ele dá as ideias, ele dá os obstáticos, e ele dá partidas também de modelo. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução para aqueles que não conhecem a Índia do Rei, né? Estão ainda ingressando nela, às vezes, esse curso vai dar esse pontapé inicial que a pessoa está querendo para se animar a jogar Índia do Rei. Eu jogo Índia do Rei desde 1990, o Ciderley deve ter nascido depois, né? Então, o Ciderley, creio que seja aí mais novo que o período que eu tenho jogado Índia do Rei. O Stene, não sei não, não é Stene? O Stene, eu creio que já tinha nascido. Bom, mas faz muito tempo então, né? Já tem 27 anos que eu jogo, a Índia do Rei. Eu comecei já desde 1989. Bem exageria, né, Ciderley? Eu comecei já desde 1989 e em 90 eu já descobri a Índia do Rei. E de lá para cá, tenho jogado ela como defesa padrão contra a E4. Trabalho 3, C4, mesclando com outras. E aí nós vamos ver que a defesa ainda do Rei é um sistema. E você pode jogar, por exemplo, a Benônia Moderna, a Benônia Antiga, pode jogar Benco, tudo partindo da mesma estrutura. Inclusive, o livro que nós estudamos recentemente, fizemos um curso aqui, o livro Usurk 53. Então, em 1953, quando teve esse planeio importante, que apontou o desafiante altíssimo mundial, que foi Smirkovic. Na parte de estudo dessas partidas, que deu origem à obra, ali tudo constava como Índia do Rei. Então, Benônia Moderna, Benco, são defesas que depois tiveram a vida própria e passaram a seguir desvinculada da Índia do Rei. Mas tudo era uma estrutura da Índia do Rei. Então, vários livros, e hoje é Benônia, é Benco, é tratado como defesa Índia do Rei. Então, praticamente tudo aí que tem que entender, com exceção do D5, que a Índia do Rei tem a característica do D6, como vocês estão vendo aqui, nós vamos poder trabalhar através da Índia do Rei. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do livro, do estipo da abertura, e vou passar para vocês o histórico. O que é a defesa Índia do Rei? Primeiro, essa estrutura que vocês estão vendo aqui de pretas. Onde, depois do rock, nós vamos ter aí, óbvio, o D7, mais o D6, o cavalo é de 6, o D6 e o rock. Então, são cinco lances. Aqui, são quatro lances, as pretas podem demorar um pouquinho para poder fazer o rock, mas, no geral, elas sofram, e isso, então, já gera a defesa Índia do Rei. Então, vamos ver o que fala o histórico dela. É uma defesa moderna, assim, não é que tem os rios de centro, né? Poderia ser até uma defesa hipermoderna, que segue a ideia, a base da Alequina e da Groupe, de ceder os centros às brancas e, depois, começar a atacá-los, especialmente com os C5 e E5. Eu vou, de vez em quando, ilustrar aqui para vocês, ó. Quando eu tiver que fazer alguma demonstração no tabuleiro, vou fazer nesse tabuleiro aqui, tá? É que, por que que tá D6, né? No fim da abertura tá D6? É porque agora já vem a questão da variante, que é a variante que o branco vai jogar, né? C-Cavalo F3, C-C2, C-F3, o H3, então, por isso que faz essa estrutura. Mas, para os que jogam, C-Cavalo F3, C-C2, isso aqui é uma estrutura que a gente chama de variante clássica, né? É o normal, né? O branco jogar isso aqui. Bom, então, o que esse primeiro parágrafo ali da introdução, fazendo o histórico da Ilha do Rio, quer dizer, é que as pretas, elas cederam o centro para as brancas. Observa, para vocês verem aqui, ó, este centro, né? Tem três piões já dentro do centro e no entorno dele, né? Dois centros é no centro, mais um pião ali em C4, está muito parecendo o centro. E a distribuição é através da primeira, segunda, terceira e quarta fileiras. A distribuição das peças. No caso das pretas, a distribuição das peças se dá apenas na sexta, sétima e oitava. Isso quer dizer o quê? Que, naturalmente, já vai ter um certo congestionamento, vai ter uma certa restrição aqui para as peças das pretas. Por quê? Aquela dificuldade de movimento em apenas três fileiras, como nós estamos vendo. O branco já ocupou quatro fileiras e isso vai ter mais facilidade de movimentação das peças. Então, isso aí é característica das defesas modernas e termodernas. Você segue alguma coisa, especialmente que estão no centro, onde os brancos podem colocar os seus piões fisicamente no centro e depois você quebra. Numa índia do rei, há três quebras que são mais comuns. A primeira quebra é a quebra com E5, entrando mesmo numa índia do rei. A diferença de índia do rei e de Benônio está no C5 ou no E5. Então, lá atrás era tudo índia do rei, então as quebras a gente fazia com C5 ou fazia com E5. Quebra do quê? Do centro. E a terceira possibilidade é fazer A6, C6 e B5. Então, só dá para quebrar essa estrutura inicialmente através dessas três possibilidades. Ou você quebra com E5, este centro que nós estamos falando, ou você quebra com C5, ou você quebra com A6 e B5. Por quê? Porque ataca C4, né? Então, basicamente, as três formas de contra-jogo que as pretas dispõem é por aí. D5, com apoio de C6 e A6, C5 ou E5. Então, voltando lá ao texto. Chamada fazenamente de defesa índia do leste, sua forma atual só começou a ter notoriedade no século XIX. Então, a lei 1800 é alguma coisa que o pessoal começou a dar mais ênfase a ela. Até então, pelo fato de ter os fianquetos, ficava o fianqueto na ala do rei, né? Que já dá origem direta ali, ainda do rei, e tem algumas valentas que tem até o fianqueto na ala da dama. Então, a ideia ali na época, até chegar à escola intermoderna, era trabalhar o centro mais ali com os peões, até com as peças dentro do centro, e não à distância como acontece com os fianquetos. Graças ao forte, então, enxadrista alemão, Luiz Palsen, que a usava com certa frequência. Esses tremas, vocês vão ver algum acento e tal, é que é de edição mais antiga, né? Não tinha ainda a revisão ortográfica. Essa aqui é da segunda edição, olha lá, o Brunker, é da segunda edição, e é uma edição que nós finalizamos em 2007, né? Como acho que só em 2012 que ficou obrigatório essa ortografia atual, então vocês encontram ainda este tipo de sinais gráficos, né? Que hoje já não se usa mais. Entretanto, Blackburn, em sua época, um dos mais fortes enxabeças do mundo, também era seu adepto. Entretanto, foi Chigorin. Chigorin foi o primeiro mestre, assim, russo que se destapou, né? Chegou aí a disputar tipo mundial, então praticamente o pai da escola russo, o pai da escola soviética é Chigorin. Então, depois começa uma linha enorme ali de campeões mundiais, tendo início isso com a Lequim, né? Entretanto, foi Chigorin que assentou as bases das numerosas formas de contra-ataque para as pretas, enquanto que as análises feitas posteriormente pelos teóricos da escola soviética mostraram os métodos táticos e estratégicos do sistema. Breustens, né? Que já foi vice-campeão do mundo de 51, escreveu o jogo de 53, ela recebeu de torneio. Bolívar Vizky, em meados do século passado, esforçaram-se bastante para que a índia do rei fosse valorizada pelos mestres e ela correspondeu às expectativas, causando, nos dias de hoje, de enorme aceitação. Na realidade, quando a gente abre o jogo de 53, eu que jogo em índia do rei, eu descobri o jogo de 53, que alguns consideram o melhor livro de todos os tempos, são livros excepcionais para análise, pesquisando a índia do rei. Porque o livro, parece que todo mundo joga a índia do rei lá, né? Muitos dos jogadores, eram 15 jogadores, jogavam a índia do rei, isso foi ida e volta, né? Foram 28 rodadas e, então, para quem joga em índia do rei, se quer adquirir conceito, já que muita coisa que se jogava na época, não se joga mais, não se tem que atualizar depois um banco de dados, uma monografia de índia do rei mais atual. Mas, para mim, foi fabuloso estudar ali, né? Fazendo um paralelo, no campeonato, para apontar o novo campeão mundial de 1948, das 50 partidas disputadas, apenas duas foram ao livro do rei. Olha só. 48, só duas. Cinco anos mais tarde, em 1953, é exatamente isso que eu estava falando com vocês. No torneio de candidato de Zurich, em quase um terço dos jogos já estava presente. Então, cinco anos depois, muito, mas muito mesmo, graças ao Brósten e também ao goleiro Slavski. Likorik também, né? Jogava essas posições de fianqueiro. Então, ajudou a desenvolver muito. Alguns de seus mais experientes apresentantes brasileiros são, no caso, os mestres nacionais, o Cicero Braga, o David, o Albert Câmara e o Ayrton Rocha. Faltou eu aí, né? Mas, não sei, só porque eu sou um mestre nacional, esses aqui são AMIs, né? Faltou me colocar aqui no livro Espírito da Abertura, que eu também jogo em Índia do Rei, mas tudo bem. E aqui tem um pouco de história, mas aqui nós vamos pular, porque isso aqui é o Espírito da Abertura, foge um pouco ao propósito que a gente tem do curso, né? Então, no Espírito da Abertura, nós retratamos logo em seguida ao histórico, nós colocamos um pouquinho de história de um grande especialista. Para aquele jogador que quisesse aprofundar o seu estudo, como esse que nós falamos aqui, né? Cicero Braga, Albert Câmara, o Ayrton Rocha, eram jogadores, então, especialistas, quando nós fizemos o livro. Então, alguém que quiser aprofundar, pode pegar partidas desses jogadores em base de dados. Por exemplo, Mega Database, em base 7, em base de partidas. E a mesma coisa acontece com o Kasparov. Eu vou lá, coloco a posição de Índia do Rei e coloco o Kasparov e faço a busca. Então, aqui tem todo o histórico dele. E aqui tem algo que eu acho bacana também na obra, que são as variantes, né? Nós temos as variantes, aí coloca toda a sua origem, desenvolvimento, o que é uma variante clássica. Então, aqui eu vou passar com vocês os tipos de variantes, sem entrar exatamente muito no médico delas, só para vocês verem as divisões que nós temos, a partir do momento que chega a essa posição, né? Então, está aqui, né? A pessoa querendo fazer a mandia do rei, o que o branco pode fazer? Então, ele pode fazer o quê? Ele pode usar a variante clássica. O que é a variante clássica? Jogou esse, roucou. E se a variante clássica, a gente costuma jogar com o B2 e roca. Perfeito? Então, se alguém quiser estudar a variante clássica, tem que ser a partir desta formação. A sandwich, né? Que é uma importante também variação, o branco não joga a cavalo F3, joga F3, na maioria das vezes, para montar uma estrutura assim, ó. Fechando o centro, jogando o D2 e roca e grande. Mas também dá para fazer cavalo de G, E2, né? E se tomar, a gente toma de cavalo. Essa formação também é possível. Com o bispo E2 e roquinho ou o D2 e rocão. Então, essas estruturas da sandwich, elas são através de F3. A origem delas é através de F3. Ok? Então, agora eu vou pegar uma outra. Depois da sandwich, o livro trata a verbá. Eu cheguei a jogar sandwich, eu cheguei a verbá. Menos clássica. A clássica eu joguei muito pouco. E essa aqui eu tenho bastante partidas nela. Ó, a verbá. Quando a gente joga o bispo E2 e o bispo E5, não pode jogar E5. Ô Stanley, vamos ver se você está atento a isso, tá? E se você consegue... A gente tem que jogar C5 agora. Você consegue descobrir por que o branco fica ganho aqui. O branco fica ganho a partir do E5. Se as tretas tentarem a quebra, a ruptura com E5. O que será que o branco joga agora? Se o silverleite estiver ligado aí, conectado também, né? Pode falar pra gente. Então, o Stein, acho que joga D5. Normal, D5 possível também. Mas não é a linha que ganha. E5 é um erro. Teria que jogar C5 pra essa formação. Então, é o seguinte, ó. Peão toma peão. Peão toma peão. Dama toma. Torre toma. E nós vamos ter um problema. Cavalo D5. Que vai atacar duas vezes essa peça que está cravada. Que vai atacar C7. E o chabrez, então, uma tática. Toda vez que você ataca duas peças ao mesmo tempo. Dois pontos ao mesmo tempo. Porque, às vezes, não é peça e peça. Às vezes, é peça e carga. Às vezes, você quer entrar numa casa e aí você ataca aquela casa e ataca uma outra peça. Às vezes, você ataca casa e casa. Você ataca duas casas ao mesmo tempo e vai infiltrar em uma delas. Porque o chabrez não é só questão de você atacar peça. Você pode atacar casa também. Então, pra essa posição, a gente não joga E5. Então, cavalo de BD7, H6. Eu gosto de jogar de pretos aqui. Então, essa é a Verbar. A Verbar foi um advogador que, inclusive, escreveu vários livros. Era escritor. E também um grande mestre forte. A gente dos quatro peões. A última vez que eu joguei foi no último mineiro. Foi contra um chabrezco forte. Está aqui, o Tales Leão. Que é um grandíssimo jogador de chabrezco paraíse. E, nesse momento, a Verbar é de quatro. Olha que loucura isso aqui. Então, isso aqui seria a variante dos quatro peões. Aí, ropa, se joga o cavalo de três. E isso é que é ânimo. Linha super arrojada aqui do branco. Claro que tem todo o risco agregado. Você cria uma expectativa boa de centro. Mas, o adversário também tem ali as formas de lutar com esse centro. Então, esse F4 realmente é muito alegre na posição. Nessa partida, por exemplo, que eu citei do último mineiro. Que foi em outubro do ano passado. A partida impactou. Então, voltando aqui. São quatro peões, né? Os quatro peões. A variante do fianchetto. Essa variante é muito usual. Só para vocês terem ideia, são três volumes. Eu vou mostrar um só. Aqui, ó. Essa é a variante do fianchetto. Ó, tá vendo? A variante do fianchetto contra a índia do rei. Ó. Volume 1, né? Dá uma olhada nisso. Veja que monstro que é esse livro. Isso é do cotronias. É um chavista grego. É o vacilio de cotronias. É, tem... Esse mostro aqui, ó. O cabelinho meio despenteado aqui, né? O clínio, o formador do bônus chavista. É, é o perfil do chavista óculos. É 720 páginas no volume 1. E uma variante, né? É um sistema, tanto é que é um sistema, né? Do fim e do título. Então, ele até começa um pouquinho mais cedo, né? Ó. Pela ordem que nós colocamos aqui no espírito da abertura, ele é assim, ó. D4, cavalo F6. Eu vou respeitar a ordem aqui, né? C4, 16. Claro que no caso de ser um sistema, pode ser agora, pode ser depois, né? Então, agora nós vamos fazer G3. Então, toda vez que tem esse fianquito, tem gente que, às vezes, atrasa o D4, atrasa o C4, já começa a fazer aqui de uma vez. Né? Então, esta variante do fianquito é muito, mas muito usual, sem teoria absurda. Só esse livrinho básico aqui, que é o volume 1 de 3, já tem 720 páginas. Isso é uma variante, né? Tá? E agora vamos ver, então. Voltando aqui, eu levo o espírito da abertura. O que vem depois? Então, isso aqui que eu queria falar para vocês, que tem lá no nosso conteúdo programático. Lembra que é uma apresentação da Índia do Rei, que eu coloquei como conteúdo programático do curso. Depois a gente fala ali das ideias, né? As brancas e as pretas.